Suamiji, você teve a oportunidade de encontrar algum professor dos Himalaias? Tem alguma experiência que você possa compartilhar conosco? Eu não vou aos Himalaias para encontrar ninguém. Ao mesmo tempo, a dimensão mística dos Himalaias está preservada lá de muitas formas. Muitas, 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 provavelmente, como em nenhum outro lugar no mundo. Em toda parte do mundo, há lugares onde certas pessoas deixaram certas energias em certas situações ao redor delas, que estarão sempre lá. Mas eu não acho, não é que eu não acho, eu já viajei para muitos lugares, não existe outro lugar que tenha visto tantos místicos, quanto os Himalaias testemunharam, nenhum outro lugar nesse planeta. Se você for sensível a isso, não se trata apenas de uma montanha, é algo mais, não é sua crença. Eu não estou falando sobre acreditar que os Himalaias sejam sagrados ou coisa parecida. Muitos, muitos, muitos iogues e místicos escolhem nunca falar, nunca ensinar. Mas o desejo deles de compartilhar não é menor por causa disso. Então, eles vão deixar o seu trabalho de uma forma diferente. Existem muitos lugares assim, as montanhas Veliangiri, muito poderosas. Se você subir até a sétima montanha... Alguém já foi lá? Até a sétima montanha? Você foi até a sétima montanha? Se você for até lá, é um lugar muito, muito poderoso. Alguns iogues deixaram aquela situação de uma certa forma, que o lugar inteiro vibra muito. Se você for até lá... E se você for um pouco sensível, o lugar irá fazer você tremer da base da sua espinha. Como esse, existem vários lugares. Se você estiver aberto a isso, se você estiver sensível e receptivo a isso, o que quer que esses iogues tenham sido, todo o trabalho da vida deles e suas tradições foram simplesmente deixados lá de uma forma diferente. Você sempre pode acessar isso. Nesse sentido, os Himalaias são muito ricos. Muito impregnados. As áreas ao redor de Kedar, Yukteswar e outros lugares testemunharam muitos seres. Veja, se você trabalhar com seu corpo, se você usar seus músculos e trabalhar, a vida útil do seu trabalho será de uma certa duração. Ela acaba depois disso. Todos os bilhões e bilhões de pessoas que viveram nesse planeta antes de você e eu chegarmos aqui, onde está todo o trabalho delas. Tudo o que elas deixaram é sua reprodução. Além disso, nada mais existe. Se você trabalhar com seu corpo, o alcance desse trabalho é apenas esse tanto. Se você trabalhar com sua mente, então o alcance desse trabalho é um pouco maior, ele se estende. mas se você trabalhar com suas energias de vida, essa dimensão é para sempre. Mesmo que o planeta se acabe, isso não irá embora. Assim como você tem uma internet, existe uma Yogi Net. se você estiver disposto, você verá Gautama, o Buda, não está há 2.500 anos atrás, mas está hoje. Tão vivo hoje quanto ele estava há 2.500 anos. A única diferença é que agora ele não tem o fardo de um corpo físico. O corpo físico é uma restrição. Tudo o que vier através de um corpo físico, você terá gostos e aversões a isso. Não é mesmo? Então, uma vez que estiver livre do processo físico, isso se torna ainda mais poderoso e efetivo. O corpo físico é um corpo físico,